É um especial de velho, sabe? Tá... Tardinha... Não, não, tá errado, pô, tá errado, pô. Calma. Deixa eu decorar, ó. Tá, aqui nós já sabe. Aí vem aqui, empurrou pra frente, como que não quer nada. Puxou, sarrou pro outro lado. Ó, voltou de lado. Então sarrou pra... Vai, vai, faz essa rada aí. Tá, meteu aqui, já... Pá, vai, vai, então vai. Então vai. Ué, eu não consigo decorar, velho. Tô muito velho pra isso. Ah, não vai dar, vou inventar só, vai. Vai, vai, qualquer coisa. Não vai dar, não vai dar. Então vai, última vez agora. Vai, então vai, Alvin. Então vai, Alvin, vai, Alvin, vai. Um, dois, três, dois. Sarrou, pá, e vai, e vai, e vai, e puxa, e vai, e puxa, e pá, e sarrou, e vai, e sarrou, e pá. E vai trocar a cabeça, e vai, e vai, e vai. Eu fui. Perfeito. 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 Aqui, ó, o pessoal fazendo aqui, se não tá igual, ó. Ó, ó lá, falem. Ó lá. Tamo igualzinho, pô, tamo igualzinho. Aí, é, pô, TikToker. Tá bom. Aí.